Olá amigos ouvintes da nossa programação dinâmica, hoje estamos aqui com o garoto Gabriel Silveira, ele vai estar participando aí na nossa programação na próxima semana vamos estar fazendo uma matéria especial com ele, Gabriel Silveira que é vendedor de geladinho né Gabriel e tem um sonho né, tem um sonho, ele vai contar na próxima semana qual é o seu sonho então você que não está nos acompanhando aí, você vai conferir aí qual é o sonho do Gabriel mas só para a gente ter aquela deixazinha, sorte aí Gabriel qual é a desse cara que está indo quarto andar, espindurando, tentando se jogar fiquei sabendo, foi ganha da sua amada, ia desgraçando, fude com o caneteiro ela vivia na mesa do cabaré, e seus amigos tentaram lhe avisar mas meu amigo, tem como você sair dessa, sair dessa com mim, venha pra mesa de um bar na próxima semana, Gabriel Silveira Silveira, eita estouro, valeu